Se é sucesso galeguinho toca, atualizei, puxe a F Eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar no primeiro gole que você tomar Quando o galeguinho começa a cantar Tu vai pegar o celular Se tu for beber, não me diga Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudades não combina com bebida Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudades não combina com bebida Tu sabe que saudades não combina com bebida Não digita Eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar Porque vai borrar no primeiro gole que você tomar Quando o galeguinho começa a cantar Tu vai pegar o celular Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudades não combina com bebida Se tu for beber, não digita Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudades não combina com bebida Tu sabe que saudades não combina com bebida Não digita Não digita O galeguinho falando de amor Alô Índio Divulgações Vem ao seu canal